No domingo 8 de outubro, a vereadora Marta de Brito promoveu uma comemoração especial do Dia das Crianças no sítio Baixio, município de Luiz Gomes. A comunidade tão querida pela vereadora foi agraciada com um momento de alegria e diversão para as crianças locais. A festa contou com distribuição de brinquedos, algo que despertou sorrisos e olhares brilhantes nos pequenos corações. Além disso, não poderia faltar as guloseimas tradicionais, como algodão doce, pipocas e picolés, proporcionando um verdadeiro banquete de sabores e felicidade. As crianças, verdadeiras protagonistas desse dia especial, puderam desfrutar de momentos únicos, em meio a risadas, abraços e pulos de alegria. A festa foi um sucesso. Todos os olhares estavam voltados para os pequenos príncipes e princesas da comunidade. A vereadora Marta de Brito mais uma vez mostrou seu compromisso e empenho em proporcionar momentos felizes para as crianças. Ela acredita que é no sorriso de uma criança que encontramos a verdadeira essência da vida. E foi com esse objetivo que ela trabalhou para que essa festa fosse um sucesso. Me sinto com o coração cheio de alegria e de felicidade em poder proporcionar esse momento que é um momento único para essas crianças, que elas merecem ter um dia feliz, um dia das crianças. Quem não quer? Qual é a criança que não quer receber um brinquedo, uma lembrancinha? Então, eu me programei, comecei a me preparar para fazer este dia para estas crianças. Queria muito que comemorasse o dia das crianças, mas infelizmente no dia é um dia festivo, é um dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Todas as pessoas se comprometem muito da igreja, não é? Então, a gente comemorou hoje esta data, o dia 12 de outubro, o dia das crianças. Quero aqui agradecer as pessoas, os amigos que me ajudaram, que me ajudaram dando o apoio, dando força e me apoiando para que esse momento pudesse acontecer. Me sinto feliz e realizada em poder fazer isto por uma comunidade de umas pessoas simples, pessoas honestas e umas pessoas que sempre me prezam. Eu me sinto aqui nesta comunidade como se fosse a minha casa. Todos me acolhem, me recebem, não tem uma casa que eu não chegue, que não seja bem recebida. Então, só gratidão e retribuir o que sempre recebo desta comunidade. Feliz dia das crianças para todas as crianças. Feliz dia das crianças para todas as crianças. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças.